Música Se não fosse ele, Santa Maria talvez nem existisse, porque tudo foi feito à base de rotas de carretas, né? Então todos esses mantimentos, lenha que vinha para aviação férrea, tudo isso era trazido em rodas de carreta. Música Foram os carreteiros os responsáveis por grande parte do desenvolvimento dessa região do Rio Grande do Sul, né? A partir daqui partiram verdadeiros heróis, tanto é que nós temos aqui o primeiro herói de Santa Maria, Manéxico Pedroso, né? Viveu nessa região, que São Valentim tem uma viés histórica muito bonita, porque os carreteiros desbravando os caminhos para levar avante a economia, né? Os soldados, aqueles voluntários se oferecendo para lutar para defender as nossas fronteiras, né? Que aqui era a região das missões, ocupada pelos espanhóis, e que daqui realmente partiram pessoas que lutaram pela conquista dessas regiões. Música Música Aqui a colônia Toniolo era a sede, era uma pousada de carreteiros. Esses carreteiros vinham então nas regiões da fronteira, né? Dos banhados, região de São Gabriel, e ficavam à noite nessa casa, nesse galpão, né? Traziam suas mercadorias, dormiam aqui, usavam o piquete com açude aqui para deixar os bois, de manhã levantavam o acampamento, iam até a cidade, vendiam seus produtos, retornavam à colônia, chegavam aqui, pousavam novamente, usavam daí o nosso, um, 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 uma venda de campanha, né? Um bolicho de campanha com muito sortido que os pais do subprefeito hoje tinham nessa região, e o meu bisavô também, que é naquela casa que está nas minhas costas aqui, então é uma casa centenária, né? Já com praticamente quase 120 anos. Essa carretera era do meu pai, aqui era o galpãozinho dos carreteiros, aonde 20, 30 carreteiros por dia passavam aqui, que iam a São Gabriel, então o poço deles era aqui, o poço deles eles traziam lenha ou melancia, levavam para a estação ferroviária, né? E as marcas eram movidas a lenha, e frutas, melancia, vinho de Cato Saba, de Santa Flora, São Gabriel, tudo era passado por aqui porque não existia a BR-158, né? Então, o trânsito era por aqui de carreto. A história de São Valentim, ela resultou, assim, de uma casualidade. Nós temos aqui duas comunidades, aqui é a comunidade Toniolo, a colônia Toniolo, e aos cinco quilômetros abaixo fica a colônia Conceição. E o grande problema é que essa região pertencia à Boca do Monte, né? E quando foi construída a BR-158, cortou, dividiu a região, né? Então, uma parte ficou além da BR-158 e a outra parte ficou mais vinculada a essa área aqui, onde hoje é a área militar. 43% do distrito é composto da área militar. Isso, na realidade, causou uma certa estagnação para essa região. Então, as minhas primeiras lembranças são deles, né? Do casal dos meus avós, Valentim e Elisa Toniolo. E eles eram donos do armazém, né? Onde o meu pai trabalhava com o meu avô. Além do armazém, meu pai também tinha a parte de agricultura, né? E de pecuária, né? E nós ajudávamos, eu e meus irmãos ajudávamos nas atividades, né? Da venda, como a gente falava, né? E das atividades também da agricultura, do campo, né? Com a minha mãe, a minha mãe fazia pão para vender para eles, a minha mãe fazia as costuras para os carreteiros, bombacha, camisa, etc. E nós ajudávamos nessas atividades. Então, as primeiras lembranças minhas é dessa época, que era uma época muito, como é que eu vou dizer? Era uma época muito boa, assim, né? Porque nós éramos tão inocentes nessa vida campeira. Era dois dias de viagem, saía daqui de manhã e ia chegar no outro dia de manhã em Santa Maria. Mas, geralmente, vendia a carga e voltava. Daí, com a carreta vazia, dava para voltar no outro dia. Aí, ali, São Valentim era o lugar dos carreteiros pararem ali. E eu tenho muita lembrança daquelas histórias de ficar ali. Aquilo tinha cancha de bocha, tinha bolicho. E era aquelas... Aquilo era trabalho e era uma festa também, aquela viagem. Pelo menos para mim, que era guri, né? Ele era agricultor, plantava. Ele veio em... Ele veio em 1940. Ele veio da Água Boa para aqui. Para essa fazenda, que eu disse que era uma fazenda aqui. E ele era agricultor. Aí, a maneira de vender os produtos que produzia era levar de Carreta e Santa Maria. Tinha que produzir milho, plantava melancia, batata doce. Eram os produtos que ele produzia. Aí, carregava nas carretas e eu vendei em Santa Maria. Ele era um profissional, carreteiro assíduo, assim. Naquela época, não tinha estrada. Atravessava nados, banhado o Raimundo, que era aquela ponte ali. Atravessava nados, boi nadando com a carreta. Era mais horrível, era. Aí, eu conheci, eu tinha nove anos. Me lembro bem. O meu avô morava do outro lado. O pai casou com a minha mãe, que era do outro lado. Dos banhados, ali, um banhado brapo que tinha. E só carreteada mesmo. Não tinha outro meio. E aí, se juntava nove, dez carreteiro ali, esperando quartear uns para atravessar para o outro lado, para depois vir buscar os outros. Tinha época de inverno, nadava, virava carreta, enterrava a mercadoria, tudo perdia, tirava. Era uma confusão, babo. Medonha. Não sei como é que tinha coragem para aquilo, né? Eu mantenho até a placa que eu tenho dela. Então, essa é, na verdade, a identidade de São Valentim. A carreta e os carreteiros são a identidade de São Valentim. É isso que a gente busca na história dessa povoação que se formou aqui. Que é uma povoação de origem italiana, né? Essas áreas aqui foram as glebas que os italianos receberam. Nós, meus bisavós, então, receberam essa gleba e que fizeram essa casa. E fundaram, então, começaram a associação, né? Por que São Valentim? São Valentim é uma referência à capela de São Valentim, que também foi construído pelos nossos avós. Numa época em que eles cederam o terreno, parte da sua gleba, para a igreja. E construíram a capela de São Valentim. Então, a partir do conhecimento das histórias e histórias das carretas, dos carreteiros, nós identificamos que nós tínhamos que buscar o desenvolvimento da região baseada na identidade cultural daqui, que era a figura do carreteiro e da carreta. Realizamos seis eventos da festa dos carreteiros, porque nós partimos realmente dessa identidade para valorizar a região, reunindo os carreteiros. Fizemos de sírios de carretas, de carreteiros, né? Fizemos esse galo de música, de dança, de poesia. A primeira carreteada da canção, da poesia nativa. Fizemos seis edições. Depois, em questão por dificuldades até de achar quem assumisse o projeto para buscar recurso através da lei de incentivo à cultura, esse evento praticamente parou no tempo. Fizemos uma festa belíssima. Isso vai mantendo viva um pouco a chama dessa tradição dos carreteiros. Mas, na verdade, assim, ó, saindo essa geração que está empenhada nisso, eu temo por cair no esquecimento, né? Principalmente se o poder público não ajudar. Porque hoje nós somos uma comunidade relativamente pobre, né? De pessoas todos minifundiários. E isso aí, poucos recursos se tem para fazer um evento que sai, sei lá, em torno de 60, 80 mil reais. Quer dizer, a comunidade não tem como arcar com essas despesas. E o poder público não tem se mostrado nem um pouco interessado em que isso se mantenha, né? Eu acho que é um pecado isso que o poder público tem feito conosco. Não conosco, mas com a tradição, com a memória, com a memória de um povo, com esse legado que os carreteiros deixaram para nós. Meu pai era ferreiro e eu sempre ajudei ele em tudo, foi coisa. E quatorze filhos e só ele, de ferreiro, ninguém mais quis. Coisa da lavoura, de arado, tudo que era coisa, carroça, carreta. Caranha, carreta, ferrar, carreta, um serviço maravilhoso. Um ponto de meio-dia com o sol bem quente, fazer lenha, tudo em roda. Muito brabo, aquele serviço de ferreiro, ninguém mais quer. Se eu tivesse um filho homem, eu não ensinava essa profissão para ele. Viver embaixo de carbono, de sujeira, todos os dias. Eu trabalhei até setenta e poucos anos. Era aposentado e ainda trabalhei. Aposentado e ainda trabalhei uns quantos anos, depois parei. As histórias que eu sei são mais questão que meu pai contava, né? Alguns tilos. Quando eles começavam a lavrar a terra, que era uma terra virgem ainda, só tinha gado. Eles encontravam muitas que eles chamavam de panela de bugre. Que o bugre seria como se chamava os indígenas daqui, né? Até em casa nós temos ainda uma herança, digamos assim, que seria uma urna funerária de indígenas. E quando eu era criança eu ouvia essas histórias, porque eu não cheguei a pegar essa época em que eles achavam coisas. Quando eu nasci já tinham achado tudo que tinham que achar, assim. Mas eles contavam que estavam lavrando e iam achando coisas. Eles achavam interessante, sabiam que aquilo podia ser de índio. E quando vinham alguns estudiosos aqui, de museus de Santa Maria e de outras regiões, eles acabavam entregando essas peças para esses museus, um pouco sem saber um pouco da história, assim, né? Então, na verdade, a história que chega seria que aqui era um lugar onde os índios moravam, provavelmente na questão da região, que era alto e tudo. Música Música E uma vez nem isso tinha, nem carreta. Muita gente e nem aranha. Não tinha nada. Quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos nenhum rádio, não tinha luz, não tinha nada aqui. Nós não tínhamos luz elétrica, era lampião, né? E nós não tínhamos refrigerador, não tínhamos televisão, era só um rádio, né? Os carros, o primeiro carro que teve foi meu avô. A água tinha carregado a sanga, não tinha um poço, não tinha coisa nenhuma, tudo era abraço. Depois veio o rádio, aqui um pouco já veio televisão e agora foi melhorando tudo. Música Então, na verdade, me parece que temos uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é a proximidade da cidade, que tudo que tu precisa, tu vai na cidade e busca. A desvantagem é essa evasão, porque como a cidade oferece mais oportunidades do que a zona rural, por estarmos tão próximos da cidade, esses filhos, essa juventude da colônia, acaba saindo daqui, indo estudar na cidade e por lá ficam, sim, em canto e por lá acabam ficando. O que transforma a colônia, na verdade, em uma zona rural de pessoas um pouco mais de idade, né? Muitos aposentados, muitas pessoas que estão retornando até da cidade para cá, depois de aposentados, para usufruir dessas belezas que a natureza traz e que a zona rural traz. Música Eu, enquanto criança, eu peguei um resquício dessa vida rural um pouco isolada da cidade ainda, enquanto de sustentabilidade, sustentação própria, assim, né? Eu peguei esse, então, o engenho onde o meu pai, ele cortava, plantava cana, por exemplo, né? Plantava cana, levava para o engenho aqui de um vizinho próximo, ele transformava a cana que o meu pai plantava em melado e cachaça e pagava o pai a cana com melado e cachaça. O pessoal plantava arroz, levava no engenho para beneficiar e trocava o arroz cru, o arroz sempre de beneficiar, pelo arroz beneficiado. Então, o pai também fazia isso. Tudo isso era muito local, porque era muito difícil na cidade. E, com o tempo, houve uma transformação de inversão. Ficou muito difícil fazer isso em casa, porque tudo dá muito trabalho e pouco lucro. E ficou muito mais fácil ir no mercado comprar. Então, houve uma transformação do pessoal deixando de fazer essas coisas em casa, por conta própria, para criar coisas, plantar ou criar gado em função do lucro. E, no mercado, comprar esses produtos que poderia produzir em casa. Ele não queria que as raízes morressem, né? E que a família Toniolo, né? Daqui, que foi fundadora, saísse daqui. Então, ele fez questão de dar um pedacinho de terra para cada um de nós. Nós somos cinco, né? E eu fui a única, eu e Júlio César, que ficamos aqui. Eu fiz a minha casa aqui. E há oito anos eu estou morando aqui. Embora as minhas atividades sejam na cidade, eu vou e volto todos os dias, né? E a minha vida, depois que eu vim para cá, ela ficou uma qualidade de vida bem melhor do que morando na cidade. Não é a juventude que vem para fora. São pessoas que querem tranquilidade da campanha, dessa vida pura do campo, né? Então, eu acho que as perspectivas são essas. Porque os jovens daqui, eles vão para a cidade, para estudar, para fazer a sua vida, né? Então, eu acho que a tendência é isso que eu fiz, né? Voltar para a terra natal. A gente gosta muito e é pertinho. Quinze minutos está na cidade. Mesma coisa que morar na cidade, na parte urbana da cidade, né? Mesma coisa. Está aqui, está lá na cidade, não tem diferença. Só tem diferença para o lugar bom, né? A gente tem tudo aqui, graças a Deus, né? A gente, você compra muito pouca coisa para você manter. Ah, é muito bom. Ah, eu se me oferecer um apartamento na cidade, não vou. Daqui não sai com os outros, né? Ah, eu se me oferecer um apartamento na cidade, não vou. A gente, você brava em um apartamento na cidade, não vou. E aí, a gente vai fazer um apartamento na cidade, não vou. Tchau. Legenda Adriana Zanotto